O impacto da decisão do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, tornando réu Aécio Neves, ainda não é totalmente conhecido. Este partido, que representa o projeto liberal desde a década de 90 e que se associou ao que há de mais atrasado na conjuntura brasileira, fez questão de, ao perder a eleição de 2014, com Aécio Neves candidato a presidente, inviabilizar o governo eleito, praticando uma série de chicanas jurídicas, questionando no TSE os resultados, votando inclusive contra seus próprios princípios e a agenda neoliberal e até que eles conseguiram, dentro da crise econômica, inviabilizar o governo e praticar um golpe institucional parlamentar que derrubou a presidente eleita Dilma Rousseff. Só que Aécio Neves não esperava que o turbilhão que levou a derrubada de Dilma Rousseff o atingisse no coração, porque o PSDB sempre foi o partido das grandes empresas, então a ligação com a Odebrecht, com a UAS, com a JBS, com todos, estava nítida, até que ele foi pego com a boca na botija e aí praticando crime explícito. Não é ter uma casinha, não é nada disso, é pedindo dinheiro abertamente de corrupção, são malas de dinheiro e ele foi condenado. O que o PSDB está fazendo agora? Descartando Aécio Neves. O próprio Alckmin descartou escancaradamente Aécio Neves e não quer que ele seja candidato a nada em Minas para não atrapalhar o projeto. E por isso que a direita brasileira está hoje com grandes dificuldades de alçar alguém para competir nas eleições de 2018 e a candidatura de Alckmin não decola. Aécio Neves é uma verdadeira pedra, uma âncora que afunda o navio, porque é a desmoralização de uma vestal política que dizia combater a corrupção quando a corrupção está incrustada no PSDB e também o Alckmin é o santo da Odebrecht e tantos outros líderes que estão envolvidos e que Paulo Preto pode denunciar. O caixa do PSDB, Paulo Preto, está preso nesse momento. Por isso, evidentemente, é hora de se discutir projetos e programas para a sociedade brasileira. Da nossa parte do pessoal, nós temos um programa, um projeto, um candidato que não vai se dirigir ao mercado financeiro, nem ao agronegócio. Nós não vamos fazer genoflexão, nós não vamos nos agachar às exigências do mercado. Nós vamos sim fazer exatamente o contrário. Com ética na política, dizer que o Brasil precisa de reforma urbana, de reforma agrária, de auditoria da dívida pública, de democratização da comunicação com quebra do monopólio dos meios de comunicação, de revogação do teto de gastos, de revogação da reforma trabalhista e de impedir que se tire o direito de aposentadoria dos trabalhadores. Está aí, os que mentem para o povo agora são réus no Supremo. Aécio Neves merece esse fim, porque ele mentiu ao povo brasileiro, assim como um partido que se subordina, como dele, totalmente ao capital financeiro, aos bancos e aos monopolistas desse país. Depois de conseguir sobreviver a dois processos aqui na Câmara dos Deputados, o governo moribundo e corrupto de Temer tenta alçar voo, veja, um Temer tendo 1% nas pesquisas e 3% de popularidade. Na verdade, é uma autodefesa, porque existem mais três processos, da Rodrimar, da Odebrecht e de outras empresas em que a turma do Temer está diretamente envolvida. Só falta realmente uma ação da Procuradoria-Geral da República. Mas o mais importante é que eles continuam gastando dinheiro público para promover um governo que não tem mais saúde, não tem mais para onde correr. O governo moribundo foi o que o pessoal descobriu analisando no orçamento, que foi retirada verbas da política para mulheres, verbas da saúde pública do SUS, verbas do Ministério do Transporte que geraria emprego e renda e várias outras questões para dar 208 milhões à propaganda do governo Temer, propaganda institucional, quando na verdade existem duas empresas de propaganda que fizeram acordo de leniência para sair fora da operação Lava Jato. Então nós sabemos que esse governo, ele quer usar o tempo de propaganda, 200 milhões de reais, para encher o bolso das empresas de publicidade e da grande mídia, para ficar escondido enquanto corre o processo contra ele e, na verdade, esse dinheiro que deveria ir para a saúde, para a educação como prioridade, ilegalmente está sendo materializado para propaganda de um governo que não tem mais nada a oferecer para o povo brasileiro. Por isso o pessoal fez essa denúncia, mas é interessante como a grande mídia também é beneficiária desses 200 milhões da propaganda, poucos veículos de comunicação toparam fazer uma denúncia tão grave como essa.